O que importa realmente é ter um bote novo Antes era nobre, hoje em dia só o pobre povo Só o ordenado é que não sobe, sobe, sobe pouco E até a vitória até ela deu de frost, bro E oxe, bro, no fim do mês sentarem felizes Vem provar o que não te fico, é mais ganha, mais ganha Então não me admire que quando estou a cantar o hino O verso que ainda faz sentido é às armas, às armas Sobre a terra e sobre o mar É que já não é bem assim, agora é guerra do teu lar Lutas com a tua fé, me arranjas perda no teu ar Tudo por causa de um par de pernas ou de um carro Segue tudo nessas andanças a fingir que há amor A espiga que vais encher-lhe a pança com dois dias a dar-lhe cor De nove meses e uma criança, depois no mundo só está A dor onde nem a bandeira tem esperança até vai mudar de cor É televisão, álcool, futebol, fatima e pares E a nação valente agora, só chora Se na formação tinha lógica a partir de lutar E se já não se sente agora, só choram É televisão, álcool, futebol, fatima e pares E a nação valente agora, só chora Se na formação tinha lógica a partir de lutar E se já não se sente agora, só choram A nação já está farta de deputados Só querem cabeças baixas roubarem sem mãos ao ar Estamos num só bar, condições piores não há Políticos só metem água, verdadeiros heróis do mar E o povo com uma mente à nora De manhã com a renda à porta Cansados para um dia de trabalho, esta gente acorda Demora, pois enfrenta a hora de ponta consciente Agora, quanto mais aperta o cinto É no pescoço que sente a corda Preocupações multiplicaram, com tanto descontentamento Manifestações já não param Vá para fora cá dentro, petições não acabam Só que hoje não há marchar e são os canhões que nos acalmam Claro, mesmo que ninguém me ouça, toda a via brilha aqui Mesmo que tenham uma criança, menos um dia vivo aqui Mesmo apertando cordões à bolsa, toda a vida desgila aqui Mas hoje Henrique Lopes Mendonça não escrevia ou ainda sigo É televisão, álcool, futebol, fatima e pares E a nação valente agora, só chora Se na formação tinha lógica, a parte é lutar E se já não se sente agora, só choram É televisão, álcool, futebol, fatima e pares E a nação valente agora, só chora Se na formação tinha lógica, a parte é lutar E se já não se sente agora, só choram Puto na escola roubada, agora só chora Só chora, agora só chora Míuda abusada e espancada, agora só chora Só chora, agora só chora Jovem procura trabalho, agora só chora Só chora, agora só chora Dosa deixada num lar, agora só chora Só chora, agora só chora E se já não se sente agora, só chora Obrigado.